Música Boa noite, gaúchada do meu palco e paisanos de todo o Brasil, aqui, TVE, Galpão Nativo, uma referência à cultura do sul, ao gauchismo, à preservação do folclore. Eu venho vindo de longe e muito tenho que andar. Como é bom poder rememorar referências históricas da nossa música. Hoje aqui o grupo O De Casa, uma inspiração na canção dos Bertuzzi. Depois teremos ainda Rogério Blum. E no terceiro bloco, olha rapaz, um capítulo fantástico do Quilombo do Ibiqui. Mas iniciamos assim, cantoria cordiona lá da Serra O De Casa. Música 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 Mas quando se dá um odeio em casa, na instância do bem querer, Música 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 Escutando essa canção, a gente se remete ao início da história da música do Rio Grande do Sul. Música Os Bertuzzi Os Bertuzzi, ali da Criuva, saiam a cavalo, isso lá na primeira metade do século passado. Saiu a cavalo com a cordiona, pendurada nos tentos, iam pra Caxias estudar música. Depois tomaram o Brasil. Depois tomaram o Brasil. Isso em 1950, né pessoal? E eles transformam toda aquela primeira experimentação folclórica do Sul numa música reconhecida no mundo inteiro. Vocês imaginem que eles incluíram na música gaúcha, que até então era um acordeona, um violão, um pandeiro, a bateria. E às vezes eu vejo as pessoas aí criando regras pra música, proibindo instrumental, proibindo estilos musicais. Havaneira Havaneira O nome vem de Havana, Cuba. Lá no centro de Cuba tem umas morenas, vestidas assim como se fossem umas baienas, que dançam no meio da praça de Havana. Com uma dançã chamada, As Habaneiras. Essa música passou por ali. Sabaneira de dançar e veio cair aqui no Rio Grande do Sul. Giuseppe Garibaldi passou por Cuba antes de vir ao Rio Grande do Sul. Tem uma placa lá. Uma enorme placa agradecendo Giuseppe Garibaldi dentro da Revolução Cubana. Aí eu vejo aqui os amigos, com 20 anos de trabalho, rapaz. Ou de casa. Fazendo a festa com os amigos. Tocando baile, pegando estrada. E perpetuando clássicos como esse dos Bertuzzi. Vou falar aqui com meu amigo Hélio. E aí, pronto pra comemoração? Vamos começar hoje e vamos ficar o resto do ano só fazendo festa. Hélio Saldanha, meu querido e amado irmão. Sempre. Firme. Da ordem maior. Prazer, alegria muito grande pro Grupo Ode Casa. A nós estarmos aqui hoje pra divulgar esse trabalho. Que é uma alegria pra nós. Comemorar 20 anos tocando fandango pelo Rio Grande afora. Oh, maravilha. Me ajuda a dar um nome pra gurizada aqui. Tem uma família toda reunida. O acordeonista tá inclusive de aniversário, rapaz. O Eliandro Luz, gaiteiro do Grupo Ode Casa. O Wellington Rosa. O Nikkeli. Contra baixista? Eduardo Nikkeli. E o Rafael Luz. E o grupo está junto há muito tempo. Eu estou vendo que o pessoal aqui é muito jovem. Tem 20 anos que tu que iniciou essa bronca. Mas o pessoal deu continuidade. Esse é um grupo mais recente. Na verdade, meu irmão, mas os três, o Wellington Rosa, o Eliandro e o Rafael são meus filhos. amigos. Mas tu iniciaste com amigos. Antes de vir a gurizada. Hoje, o Eliandro com 24 anos. O grupo. Então, ele tinha quatro anos quando eu iniciei o grupo Ode Casa. Iniciei com os amigos. E a gurizada foram chegando e se dedicando a música. A música, a cultura nossa, gaúcha, com cheiro de terra aqui do Rio Grande. Que eu fico muito orgulhoso por isso. Essa gurizada me deu muito orgulho. Eu sou o Paizão Coruja. Eu fico imaginando o orgulho que tu tem quando tu rende todo o dinheiro de gurizada. Só pra nossa poupança aqui. Vocês não vão gastar nada. Que tal essa? Muito boa essa aí. Qual é a música que tu escolheu aqui pra nós dar continuidade? Vem cá. A gente está mostrando no DVD. Essas canções estão nesse DVD. Exatamente. CD e DVD é o lançamento da gravadora vertical. Que maravilha. Qual é a canção que tu vai mostrar agora aí? Sem Machar Não Vou. Eu também não. Vamos lá, Grupo. O de casa. Está faltando erva pra cevar meu mate. Por isso estou em falta do meu chimarrão. Tentei comprar fiado mas o bolicheiro Não fez tanto rodeio pra dizer que não. Fiquei aborrecido com tanta frieza. E nem fiz o serviço que o patrão mandou. Pois não me deu dinheiro pra comprar a erva. Sem erva não tem mate. Sem Machar Não Vou. Se eu não tiver. Se eu não tiver o arroz e o feijão. Nem a carne. Nem o pão. Bom jeito e tudo bem. Mas sem a erva eu esqueço. Endereço e tristeço. E me aborreço. E nem reconheço ninguém. Pra quem trabalhou tanto merecer tão pouco. Foi uma humilhação que me aconteceu. Mas quem proporcionou esta minha tortura. Será que sente falta do serviço meu. Patrão me dê as contas que estou indo embora. Buscar pelo Rio Grande outra feição pra mim. Vou xangar pela erva e alguns carijos. No trecho de venância ou até regi. Se eu não tiver o arroz e o feijão. Nem a carne. Nem o pão. Bom jeito e tudo bem. Mas sem a erva eu esqueço. Endereço e tristeço. E me aborreço. E nem reconheço ninguém. Se eu não tiver o arroz e o feijão. Nem a carne. Nem o pão. Bom jeito e tudo bem. Mas sem a erva eu esqueço. Endereço e tristeço. E me aborreço. E nem reconheço ninguém. Olha aí rapaz. Sem mate eu não vou. Mas que rica a marca. Te perguntei o autor. E tu me falaste que é o Cassiano. Cassiano. Grande amigo Cassiano. Sabe tudo de música. Olha. Foi feliz. Porque quem dispensa o chimarrão. Não. E a levada do shot. Dá vontade do cara sair dançando mesmo. Com certeza. Se não sair dançando. Pelo menos fica batendo o pezinho. Onde foi gravado esse DVD dos 20 anos do Odeca. Na cidade de Candiota. Em comemoração ao aniversário do município. De Candiota. Sempre trabalhou em prol da cultura. Tinha um festival. Deve ter ainda. Muito bonito. De canções. Inclusive um festival infantil. Um polo ali. Promovedor de cultura. É verdade. Lá no CTG. Luiz Querevino. Exatamente. Muito bom. Depois desse bloco. Já falei pra vocês na abertura. Estaremos com o convidado do grupo de casa. Nosso amigo Rogério Brum. Mas agora eles vão mostrar o que fazem nos bailes. Olha aí. Fandangueando no sul. Tchê. Essa cordona que acendeia a madrugada. Que paisenha da Fandangueara a noite inteira. É alegria do coração rio-grandense. Passou fundo esse vacariano da palmeira. Se arreganha no chamame correntino. Que é um hino pro povo de Uruguaiana. Lá em São Chico se desmancha num bugio. Espanta o frio numa noitada serrana. Lá em São Chico se desmancha num bugio. Espanta o frio numa noitada serrana. Se tem cordona o povo tá fandangueando. E festejando até clarear o dia. Aqui no sul a paz macera não se adora. Se tem cordona tem fandangue e alegria. E aqui no sul a paz macera não se adora. Se tem cordona tem fandangue e alegria. A gaita chora levantando a povadeira. Numa cantiga missioneira lá em São Luís. Em Porto Alegre sacudindo a capital. No litoral faz o praiano mais feliz. No Paraná e lá em Santa Catarina. Carrega a sina de alegrar o fandangueiro. É a cordona que leva por emoção. Na tradição do meu Rio Grande Campeu. É a cordona que leva por emoção. Na tradição do meu Rio Grande Campeu. Se tem cordona o povo tá fandangueando. E festejando até clarear o dia. Aqui no sul a paz macera não se adora. Se tem cordona tem fandangue e alegria. E aqui no sul a paz macera não se adora. Se tem cordona tem fandangue e alegria. Se tem cordona o povo tá fandangueando. E festejando até clarear o dia. Aqui no sul a paz macera não se adora. Se tem cordona tem fandangue e alegria. E aqui no sul a paz macera não se adora. Se tem cordona tem fandangue e alegria. Com o meu Rio Grande Campeu. Continua conosco aqui em Ode Casa. Com um convidado especial. Rogério Blum, coletânea de quatro CDs Ele é carioca Resida em São José, Santa Catarina Para onde eu mando um abraço Rodeio dos praianos Patrão Mirinho O Leleu, o Paulo Borges Que terra santa essa Santa Catarina Vamos iniciar com um clássico Lá do Alegrete, do Bagre, do Nico Canto Alegretense Não me pergunte Onde fica o Alegrete Segue o rumo Do teu próprio coração Cruzarás Pela estrada Algum jinete E ouvirás Toque de gait De violão Pra quem chega De Rosário ao fim Da tarde Ou quem vem De Uruguaiana Pela manhã Vem no sol Como uma abraça Que ainda arde Mergulhado No rio de Mirabuitã Houve um canto Gauchesco e brasileiro Nesta terra Nesta terra Que eu amei De desigurir Corde duna Camotim de mel Campeiro Pedras Mouras Das quebradas Do Ianduê E na hora E na hora Ver o sol Ver o sol Ver o sol alegre Tence Entardecer Como os poucos Vou virar Minha cabeça Para os pagos No momento De morrer E nos olhos Vou levar O encantamento Desta terra Que eu amei Com devoção Cada verso Cada verso Que eu componho É o pagamento De uma dívida De amor E gratidão Houve um canto Dauchesco e brasileiro Desta terra Desta terra Que eu amei De desigurir Corde duna Camotim de mel Campeiro Pedras Mouras Das quebradas Do Ianduê Houve um canto Gauchesco e brasileiro Desta terra Que eu amei De desigurir Flor de duna Camotim de mel Campeiro Pedras Mouras Das quebradas Do Ianduê Pedras Mouras Das quebradas Do Ianduê Ô meu Alegrete Seja bem-vindo Rogério Blum Estava mostrando Aqui a capa Tua coletânea De CDs E vendo a tua história Que rica história Já andou pelo São Paulo Rio Novelas Filmes É um histórico Maravilhoso Rapaz Elton Saldanha Maravilhosa É a sua história E eu estou emocionado Estar aqui com você E já te disse Particularmente Você fez uma canção Para Santa Catarina Que eu gostaria De ter feito E que muitos não fizeram Mas você fez Canta Catarina Canta E hoje Acompanhado Pelo grupo De casa Que já se tornou Uma família Amigos E você Falava de Santa Catarina Eu sou catarioca Eu sou de Lages Da terra fria De São Joaquim Terra dessa pecado Da canção Exatamente Onde canta A grale azul Ô terra linda Temos feito Graças a Deus A festa do pinhão Quase todos os anos Que baita festa Baita festa Nós temos de falar Porque ali Tem de tudo E a sapecada do pinhão É onde cultiva ainda A arte do sul O ano passado Fizeram um evento Tão bonito Eu estava em Lages Promovendo Que eu ia participar Crianças Jovens De 8 a 16 anos Um concurso Mas só Para cantar As músicas Que estavam No CD Canção Sabe que Lages Tem uma referência Histórica da cultura Pelo troperismo Sempre foi uma ligação Aos países do Prata Com o centro do Brasil E depois Com o advento Do troperismo Que inicia Aqui em Viamão E vai a Sorocaba Nós passamos por Lages A gauchada também migra A história do Contestado Tem isso A invasão Castelhana E paulista Pela metade Do Paraná e Santa Catarina E ninguém reagia E aí nós vamos bater Em São João Maria A gente vai ver Que os caboclos Do Contestado O profeta João Maria De Agostinho Assim como os farropilhas Resolveram defender Valorosamente Aquela terra E até hoje Há esse sentimento No Lagiano Da mostra Da sua cultura Da sua culinária A gratidão A sua indumentária E é um exemplo De produção de eventos Porque uma cidade pequena Talvez uma cidade Com uma economia Muito menor Que a maioria Dos municípios brasileiros Faz uma das maiores festas Da América Latina A festa do pinhão E a sapicada Que tão bem recebe Os gaúchos Tinha que receber Um troféu todo ano Pelo ar do trabalho E pelo investimento É O Adeusão Alves Que me insistiu Que eu gravasse O canto alegretense Que é o maior defensor No Rio de Janeiro Da música brasileira Chama Fola e Viola Repente Canção Programa dele Há mais de 30 anos Na Rádio MEC Ele dizia Sobre Eu levei um CD Da sapicada do pinhão E ele adorou Me traz mais Ele me cobra Quando eu chego lá Me traz mais Temos que levar Temos que levar Vamos levar Um dos teus CDs O título é A vida é bela Isso é título Do filme também É Na realidade Tem o título Do filme Mas a canção A vida é bela Porque eu acho Que a vida é bela Isso é bom Saber que os artistas Estão ali Mostrando o lado Lindo da vida Rogério Blum A casa está A tua disposição Aqui Galpão Nativo A vida é bela Puxa o fone Puxa o fone Só alegria Só alegria Hoje eu quero sentir Daí de casa Pra esquecer O dia a dia Quero cantar Quero dançar Me divertir Ela me disse Que hoje Vem me encontrar E este momento Estou esperando Ansioso Pra lhe abraçar Pra lhe beijar Dançar com ela E lhe mostrar O quanto Sou carinhoso A vida é curta A vida é boa A vida é bela Cheio de amor Quero viver Nos braços dela A vida é curta A vida é boa A vida é bela Cheio de amor Quero viver Nos braços dela Vamos lá Tio Helto Saldanha Que a vida é bela Puxa o fone Sanfoneiro Puxa o fone Só alegria Hoje eu quero sentir Saí de casa Pra esquecer O dia a dia Quero cantar Quero dançar Me divertir Ela me disse Que hoje Vem me encontrar E este momento Estou esperando Ansioso Pra lhe abraçar Pra lhe deixar Dançar com ela E lhe mostrar O quanto Sou carinhoso A vida é curta A vida é boa A vida é bela Cheio de amor Quero viver Nos braços dela A vida é curta A vida é boa A vida é bela Cheio de amor Quero viver Nos braços dela A vida é curta A vida é boa A vida é bela Cheio de amor Quero viver Nos braços dela A vida é curta A vida é boa A vida é bela Cheio de amor Quero viver Nos braços dela A vida é bela Rogério Blum Que maravilha Composição do amigo Graças a Deus Que lindo rapaz Muito pra cima Bom de cantar e de dançar Antes que eu esqueça Ainda está aqui O de casa Sim, sim E eu vou pedir Pra que os amigos Deixem o endereço Eletrônico Contato Que eu não perguntei No bloco anterior Pro pessoal Que quer levar Um fandango bom Pra sua cidade Qual é que é o endereço Pode procurar Odecasa.com.br Lá no site Tem todos os contatos Ou pelo facebook Do grupo Odecasa Que maravilha Lá tem tudo É bem facinho deixar Pra quem não lida Com internet Eu vou deixar O contato do escritório Que é o 513442-2640 3442-2640 Olha aí Liga e contrata E o baile está garantido Isto Rogério Blum E se quiser Leva o Rogério também Pois eu estou dizendo Agora o Rogério Aproveita e já dá O seu contato Que é São José Santa Catarina Yes É o 4899997-1308 E também Como ele falou O site Hoje é a nossa ferramenta Então você abre o site rogerioblum.com.br A primeira coisa Que está a ponte Antes que ela caísse Eu mandei tirar O Google Hoje tu bota o nome ali Rapaz Já vê todas as contas Que o cara deve lá Onde é que anda O sujeito Se anda fugindo de casa Se a polícia está procurando É melhor não falar essas coisas Então se bota lá Às vezes eu boto lá Não Eu boto no Google lá Rapaz E tem coisas minhas Que eu nem lembrava mais Tem retrato meu Que eu não sei Quem é que tirou Sério Então qualquer um publica Tudo Fica transitando Eu torço Que eu continue lá Escapando Nessa informação Qual é a canção Tu escolheste Uma coletânea Agora de vários shots É agora é um shot Começando com o poeta Juventino Que foi o meu avô Gaiteiro De Gaita Ponto Que eu Às vezes eu vejo Alguém tocando Gaita Ponto E já vem as lágrimas Porque a lembrança É muito grande Ele tocou Ele tocava baile Ali em São Joaquim Laje, Urubici Rio Fino Você já fez festa Em todos esses lugares Campos de cima E Bocaina Que é onde eu nasci E depois vem Daí eu sou obrigado A homenagear O Pedro Raimundo Que começou O Homem de Maruí de Laguna Veio para o Rio Grande do Sul Para Porto Alegre Daqui ele foi E aqui ele levou A nossa música Para o centro do país Por causa do grande presidente Que nós tínhamos Que gostava de música Que disse assim Pega esse gaúcho Coloca Lá O Getúlio Dornelles O Pedro Raimundo Provavelmente foi o primeiro artista A levar nossa música Para o centro do país Exatamente E para a Rádio Nacional Rádio Nacional E depois eu não posso deixar de falar De Teixeirinha O Gaúcho de Passo Fundo Porque eu me criei A ouvir dessas músicas Só clássicos Olha aí Rogério Blum Vamos para o shot Foi um poeta Sem escrever uma linha Era um artista Com sua gaita na mão Tocando baile Festas Quando era chamado Fazia um século Alegrando uma região São Joaquim Lages e Urubici Viu o Pino O Urupé Mais bom retino Coca-inávio Sul Petrolândia E Cano Nesses encanhos O de jovem Era conhecido Viu o Lava Tudo Conheceu este menino Que ali nadava E às vezes ia pescar Mas como homem A seguindo seu destino Se apaixonou E veio a se casar Criou seus filhos Com honra e dignidade Sua amizade Na vida Colecionou Pra não deixar Sua velha Só no ranchinho O seu netinho Ele adotou e criou E esse netinho Sou eu Rogério Trabalhador Trabalhador honrado Nasci lá na cidade Me casei na serra Com minha Mariana Moça lá de fora Um dia eu estranhei Os carinhos dela Disse adeus Mariana Que eu já vou embora A Mariana era bonita Mas brava Barbaridade Ela ficou zangada E foi quebrando tudo Pegou a minha roupa E jogou porta fora Eu fiz minhas trouxas E saí dizendo Adeus Mariana Que eu já vou embora Lembrava o passo fundo Me perguntaram Se eu sou baúcho Está na cara Reparem o meu jeito Vou do Rio Grande Da de passo fundo Trago todo mundo Com muito respeito Mas se alguém Me pisar no pala Meu revólver Fale o buchinho Está feio Mas se alguém Me pisar no pala Meu revólver Fale o buchinho Está feio Puxa a chanfona Ele andou Já respondi Sua pergunta Seu moço Me dá licença Vou ensinar o cavalo Brasil afora Atravessando o estado Trotando apressado Fui tirando o tal Pra ver as prendas Mais lindas do mundo Cheguei em passo fundo No cantar do galo Pra ver as prendas Mais lindas do mundo Cheguei em passo fundo No cantar do galo A minha homenagem A todos os CTGs do Brasil Quero que vocês olhem o próximo quadro Uma entrevista com o Antônio Eduino Uma gaitinha a ponto Lá da região de Santana No Livramento E o Nilton Vaqueiro Que é trovador E ainda narrador de rodeios A gente abre hoje o Projeto Porteira Aberta Com um dos episódios do Projeto Gema Que se chama Quilombo do Ibicui da Armada O que é o Quilombo do Ibicui da Armada? É um quilombo, claro Mas é um quilombo Exatamente sobre a linha divisória Entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai Portanto, uma zona de campanha Uma zona crioula Uma zona fronteiriça Uma zona gaúcha Gaúchos negros Que conversa é essa? O que é o Quilombo Antigamente você surgia das tardes, se reunia na casa do um, na casa do outro, aí se convidava, chamava o cumpadre, com o Mário, vamos lá em casa fazer um chá. E aí sempre tinha um que tocava um pouquinho de gaita. Às vezes sabia tocar duas, três, mas aquelas duas, três, tocava meia hora, parar um pouquinho, tocava mesmo. E aí nós mesmos dentro da comunidade montamos o Regional do Ibiqui. Mas só não é grupo formar, ninguém é profissional, a gente apenas toca para nós mesmos, a gente faz as nossas reuniões, ninguém é profissional, se sai errado, ninguém falou que nem é profissional. É somente uma brincadeira. E daí desse encontro regional que a gente formou Regionais de Gaiteiros do Ibiqui do Armado. Veio esse negro, foi comprado por um estanceiro aqui na nossa comunidade, ganhou terras, e daí ele casou, teve filho, e desses filhos, o primeiro casamento dele teve 14 filhos, aí os filhos deles teve mais, eu sou da quinta geração desse negro, que se chama Manuel Vicente Vaqueiro, como negro antigamente, ele era comprado, eles não tinham nome. Aí um estanceiro criava muitos gado, ovelha, então apelidaram ele Vaqueiro. Daí que surgiu a comunidade quilombola dos vaqueiros, para quem não sabe, fica 50 quilômetros de Santão Livramento, quem vai para Dom Pedrito são 10 quilômetros da comunidade quilombola. Bem dizer, aqui está bem na fronteira mesmo, entre Brasil e Uruguai. Não sei se está no começo ou está no fim, porque temos tudo igual, né? A gente passa, tem a passada livre para a Ribeira, como eles também têm a passada livre para nós. As festas, nós participamos juntos, nunca foram barrados lá dentro da Ribeira, e eles também nunca foram barrados aqui no Livramento, né? Então a gente não tem essa... O que divide nós, de Santana, de Livramento e de Ribeira, é somente uma linha. Mas a gente se sente mais brasileiro do que mesmo Uruguai. Vinha abrindo pela estrada, encontrei um uruguai, levei um susto bem grande pensando que era tu. Minha vida estará fora, resbalei na resbadeira, com tanta moça burrinha, transformei com essa carreira. Parênteses do meu pai, já cantava, tocava violão, muitos tocavam gaita, assim, não profissional, né? Porque aprendi na hora. O meu pai cantava, já canta, já trovava, fazia algum verso, e eu sempre no costado dele. E gostei daquilo ali, né? Gostei, ele sempre fazia chegar nos galpões, pedia o meu pai, dizia, meu nome do meu pai é Luiz Paulo Vaqueiro, ele dizia, Luiz Paulo, canta um verso, canta... E ele cantava, né? Cantava a família, cantava em CTG, cantava em galpão, e eu sempre no lado dele, aquilo ali foi me incentivando. A gaita, o pandeiro e o chocói desse debateram. E é o surdão, o surdão, o surdão, debater e a gaita só. Hoje vai um baile aí, esse é o enfiado da luz, aquela época não era enfiado da luz, não era enfiado da luz, era o candeiro de querosene. O chão batido, né? O chão batido. De madrugada tinha que parar a gaita para levantar o chão. É, quando der muito, o gandioto parava a gaita, mandava recostar e atirar um pouco d'água, para boiar o chão ali, ó. Outro detalhe também de uma figura muito importante, que era na sala, era o mestre sala, né? Tinha o mestre sala. O mestre sala para ver se a pessoa estava com a roupa adequada, não, que se limpe um casaco, na época, né? Ah, é. Tirar isso aqui, o chapéu, né? Não, o mestre sala pegava o mestre sala para ver chapéu, para dançar no bairro. Tô, базa, ganz答endido. Tô, базa, ganz andando. Cássiva, cássiva, espesar de se multiplicar noite, Tô, e também, tia, 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 tia! Tien, tia, tia. Ítia, tia. Quem é faké? Vamos, meu filho. Fábio é alheja. Em qualquer outro estado, olha para o Rio Grande do Sul e diz que não tem negro. Aqui em Livramento, meio santão em Livramento, 52% da comunidade é negro. Tinha essa divisão, tinha essa divisão do negro, do branco. Não deixava o negro entrar no CTG dos brancos e nem o branco entrar no CTG dos pretos. Até mesmo eles, os negros mesmo, fundaram o CTG porque eles se sentiam, eles gostavam de gauchada, de danças, e aí quando chegavam no CTG não deixavam eles entrar. Então eles mesmo se juntaram e disseram, vamos formar um CTG para nós, que nós possamos se divertir também. Aí o que eles fizeram? Aí formaram um CTG que hoje, o primeiro CTG aqui em Santo Livramento foi o CTG Princesa Isabel. Princesa Isabel foi o primeiro CTG que foi fundado aqui em Santo Livramento, que é onde do patrão a toda diretoria, até o meu pai foi um dos fundadores do CTG onde participava só negro. Então aí, mas hoje eu mesmo fui esbarrado em porta de baile por ser negro, não deixaram eu dançar até pela cor da pele, mas hoje no mesmo salão onde eu fui esbarrado, não me deixaram entrar, hoje eu danço. com licença, meus amigos, eu canto o verso preto sou daqui do Ibiqui, sou dono deste terreiro para quem não me conhece, sou Nilton Paulo Baqueiro, eu não vivo pedindo bola, eu taio bem a capricho, carrego tu na sacola, este Ibiqui da armada e a terra dos quilombolas. E a terra dos quilombolas, eu gosto de bater uma asa, faço um verso improvisado e não me interessa a casa, quero convidar vocês que hoje o churrasco vai. Como é que foi chegar neste quilombo? Como é que te receberam, como é que tu soubesse desse lugar, vocês, do Projeto Gema? Como é que se deu isso? Chegar lá foi bem complicado, porque o quilombo é distante cerca de 50km do centro da cidade, e pelas imagens dá pra ver que tinha muita chuva. Então a van não subia, a van é muito pesada, tinha que conseguir um carro com a vizinhança que fosse 4x4 pra chegar. Então as dificuldades foram inúmeras, mas ao mesmo tempo que chegar foi difícil, ir embora também foi porque a receptividade deles é maravilhosa. Embora eles sejam um quilombo e se identifiquem como o quilombo do Ibiqui, o regional do quilombo do Ibiqui da armada, os quilombolas ali não são somente os negros, os vizinhos também se identificam daquela forma. Os moradores daquela região são moradores quilombolas porque estão ali e eles convivem de forma extremamente harmoniosa e recebem as pessoas de forma extremamente harmoniosa também. A gente foi recebido dessa forma, com um ótimo churrasco, com música, com aquele momento que é visto dentro do vídeo também, extremamente lúdico deles e espontâneo, com a trova de casamento, eles fazendo aquilo que é a essência do porquê que aquela música deles é feita. Que é feita pra eles tocarem no chá do vizinho, tocando no chá de um, tocando na casa do outro, eles não são músicos, enfatizam isso, não são músicos profissionais. Mas tem na sua música um momento de alívio, um momento de aproximação, um momento de encontro, de troca de informações. E a gente chegou até eles através de um outro material que tem disponível na internet, com eles identificados como os gaiteiros do Ibiqui. No caso, a gente não tinha, por causa da chuva, só teve um gaiteiro, porque tem um outro gaiteiro que mora fora do quilombo, mora na cidade e também não tinha como acessar lá. E, enfim, a gente teve a oportunidade de ver a música deles, a trova, a trova de casamento, que a gente nunca tinha visto antes presencialmente isso. As coisas, enfim, toda a liderança que eles exercem naquela comunidade, todas as informações que eles trazem, as referências musicais que eles trazem, toda a referência cultural, social que eles trazem e de convívio. É um lugar muito, é uma experiência enriquecedora ter ido até lá. Lucas, eu fiquei muito inquieto, muito interessado em algo que eu vi nesse vídeo, que é um detalhe, mas é um detalhe que, para quem gosta de música crioula argentina, enfim, de música hispano-americana, existe um momento das chacareiras, em determinada região do noroeste da Argentina, em que se para para dizer uma relação, para dizer um verso, como a gente viu ali naquelas trovas que tu referiste. E, nesse momento, as pessoas gritam, aro, 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 aro. E ninguém sabe muito bem qual é o significado desse aro, 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 aro. Pois bem, o Newton, quando foi pedir para as pessoas pararem para ele dizer o verso, ele disse, parou, 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 parou. E eu fiquei pensando até que ponto uma coisa pode ter se comunicado com a outra. O que tem a ver isso com algo muito belo que tu disseste? O quilombo é só dos negros? Acho que nunca foi. Tem muitos historiadores, muitas pessoas da literatura que apontam que aquela célula de vida alternativa e libertária, fora de um esquema pesado, violento da sociedade colonial, recebia quem quisesse chegar. E talvez aí se encontre uma tremenda relação entre negros e gaúchos. Não que não haja gaúchos negros e negros gaúchos, mas entre essas coisas que a gente costuma ver separadas. Aqueles caras são muito campeiros. A vida deles é aquela, isso é visível. Eu me lembro que tinha uma turma de livramento que eram os jinetes que tiravam a graça das jineteadas, negros de livramento, que talvez sejam dessa região, e que eram tremendos jinetes que a gente via nas Semanas Criolas de Bagé, por exemplo. Mas há uma coisa interessante. Eles valorizam muito o CTG, o tradicionalismo organizado. Mesmo que eles tenham no dia a dia, no cotidiano, a vida campeira, gaúcha, eles gostam de ir num baile de CTG. E agora? Quem é que vai esbarrá-los, como disse o vaqueiro? Adorei esse esbarrar. Como é que é isso? Eles são tradicionalistas? Tu acha que eles são tradicionalistas? Eu não sei se eles são tradicionalistas, mas eles tentam levar a vida através de uma forma tradicional que lhes foi passada com o tempo. Talvez o tradicionalismo esteja distante deles. Mas aí seria eu falando por eles. Mas dentro de tudo aquilo que a gente recebe como informação do que é o tradicionalismo gaúcho, das coisas que são nativas e são próprias da nossa terra, eles estão lidando com isso diariamente. Desde a comida campeira, o artesanato com couro, as ovelhas que eles trabalham. O nome deles, eles adotaram como nome vaqueiro, porque eles são de uma família de gerações e gerações que cuidavam dos gados dos seus senhores. E isso foi passando e eles assumiram como uma identidade. Então, eles criam um CTG para eles, porque eles eram esbarrados nos CTGs. Criam um CTG para eles, o primeiro CTG negro. E o primeiro CTG de Santana do Livramento, que é o CTG Princesa Isabel. E hoje se misturam, se convivem, mas tinham criado um espaço para eles. E dentro da sua vida, do seu cotidiano, na sua vizinhança, eles trazem isso para si. A questão dos cumprimentos, a forma como eles se cumprimentam, como eles conversam. Gostam do rodeio da parte campeira também, não só da parte musical e artística, mas da parte campeira. O próprio Newton, ele é locutor de rodeios também. Então, isso realmente faz parte da vida deles. Não sei se de uma forma tradicionalista, mas de uma forma tradicional sim. É, talvez seja o melhor enfoque possível. O que tu dissesse é muito importante. Eles são os produtores e os proprietários da tradição. Eles são os verdadeiros agentes dessa tradição tão evocada por aí. Por que razão? Eles não poderiam se apropriar do tradicionalismo organizado? Também, entre outras coisas. Assim como eles trabalham a cavalo no campo, eles gostam de seguir um pouco a cênica e a norma do tradicionalismo organizado. Tem direito a isso. Quando a gente fala em esbarrado, foi algo que eu e o Lucas comentamos aqui fora da câmera. Não é uma correção, uma simples correção. É muito bonito que ele diga esbarrado no lugar de barrado. Eu já fui esbarrado num baile. Porque esbarrar é aquele ato de sofrenar um cavalo com força e fazê-lo fazer um risco no chão, sentar no chão. Sempre vai estar presente a metáfora do animal e, sobretudo, do cavalo na vida de um homem e de uma mulher, Campeiros. Então, que sensação que deve ser parecida, chegar com tudo, com toda a energia na porta do baile e tomar um puxão na boca e dar uma esbarrada na porta do baile. Ele foi, sem dúvida, esbarrado nessa ocasião e soube vencer isso e passar dali para dentro da sala, porteira aberta, como a gente aqui no nosso Galpão Nativo. Música Com licença, meus amigos, eu canto o verso primeiro Sou daqui do Ibiqui, sou dono deste terreiro Para quem não me conhece, sonho, aú, aú, aé. Música 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 Música